É perdoando É perdoando É perdoando Que a gente chega lá O Espírito de Deus é sobre mim Para isso escolheu, me consagrou Tenho honra de ministro separado Sou mensageiro da verdade e do amor Com muito zelo cuido sempre bem de mim A minha vida por inteira no altar É por isso que o mundo não entende Quando alguém me ofende Estou pronto a perdoar É perdoando É perdoando É perdoando Que a gente vai chegar É perdoando É perdoando É perdoando Que a gente chega lá O meu ser não suporta a vaidade A mentira não permito existir O orgulho é um grande inimigo Sendo santo é preciso prosseguir Não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo do que possa acontecer Me sinto livre Me sinto livre É perdoando 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 Que a gente chega lá